O paciente Covid-19 no Ministério do Saúde detetou no dar cidadão indonésia. O coordenador Pilar Sete Covid-19, Nilton do Carmo da Silva, atou informação de Rússia e conferência da imprensa e assalou no encontro Palácio das Cinzas, que é a colhe quarta-semana. Nilton, cidadão estrangeiro na viaja em Indonésia e alorou em Rádio Fulanzaneiro. Cidadão na auto-quarantena e hotel Beach Garden, atou na sala isolamento Veracruz. Atualização do caso de Covid-19. Hoje, estamos hoje em dia 20 e aumenta até o caso Fongida. Há muitos casos cumulativos, em março, estão agora, estão agora 53 pacientes e agora estão agora baixa, muito 99. E quando há informação do paciente de Rássic, paciente de Rássic, eu sou da do Indonésia, e eu sou diplomata, eu sou da primeira em Indonésia, eu sou da sete de janeiro, depois eu sou da fronteira, e eu sou da auto-quarantina, virfatei, e eu sou da ministro de Saudi ter pará, e se eu sou da testo, e eu sou da 10 e aí, e o resultado do testo, eu sou da paciente de Rássic, eu sou da positiva do mundo. E paciente, nós temos que ir para o nosso colega, na irua, nós temos que ir para o Brasil, e eu sou da hotel Beach Garden, temos que ir para o paciente, temos que ir para o positivo, e a equipe da covid-19, temos que ir para a paciente, e eles transferem para a sala de isolamento em Veracruz. Nilton se informa se não é que a Covid-19 se haleu mais screening e a dele no Semana do Irmai se haleu a fronteira. Carta na viral onda e a rede social com o horário para o screening, Nilton considera ilegal, também o Ministério do Saúde. O Ministério do Saúde, Nilton, se haleu a informação, se haleu a informação, se haleu a informação, se haleu a informação. O Ministério do Saúde, Nilton, se haleu a informação, se haleu a informação, se haleu a informação, se haleu a informação, se haleu a informação.